Música Chegou a informação no 190 indicando que havia um menor envolvido em acidente de trânsito transitava com uma chinerai lá pela área da feira do Betânia e que ao cair ao solo esse infrator deixou cair uma caixa um vasilhame plástico ao solo e um jovem que estava próximo do acidente pegou esse vasilhame e guardou em uma lixeira Diante dessa informação o sargento Miranda, coordenador do policiamento da unidade foi ao local, efetou a abordagem dos dois, do condutor da motocicleta e do que teria escondido essa caixa na lixeira Com esse indivíduo que havia escondido a caixa na lixeira foi encontrado duas porções de substância análoga à maconha sendo que com o infrator não foi encontrado produto ilícito o menor que conduzia a motocicleta, a chinerai Na lixeira essa caixa percebeu-se que havia sal grosso não tinha nenhum outro material indicando aí que provavelmente o que estava na caixa foi retirado pelo indivíduo lá ao guardá-la na lixeira Nesse local do acidente afloraram lá informações que esse infrator, o condutor da motocicleta possuía envolvimento com o tráfico de drogas ele também percebeu lá, mesmo próximo aos militares indicando lá para o condutor do automóvel que se envolveu no acidente com ele que ele seria traficante e que queria receber a motocicleta Ele ameaçou a pessoa que se envolveu no acidente sem nada ter culpa nessa situação toda Eu acredito que ele ficou lá sentiu que foi injustiçado no acidente já visto que pela dinâmica do acidente lá tinha uma parada obrigatória mas como um acidente normalmente ocorre a pessoa às vezes não visualizou o condutor disse que não visualizou o motociclista e possivelmente tenha dado causa ao acidente mas que não seria motivo aí para ameaças era uma coisa que se resolveria talvez na justiça ou até amigavelmente Aí adiante dessas ameaças e também outras pessoas que perceberam aí indicaram a presença desse infrator aí no tráfico indicando aí a caixa d'água da Copasa na rua Lagos, seria próximo à casa desse infrator que poderia ter entorpecente dele no local haja vista que ele era visto entrando no local às vezes seria, em alguns momentos foram a vista entrando na caixa d'água adiante dessa informação eu fui ao local percebi lá destígio de que ele estaria realmente subindo lá na laje da caixa e diante dessa situação eu consegui subir também no local e para minha surpresa lá foi encontrado uma quantidade até considerada de entorpecente escondido entre a laje e o telhado tinha porções de maconha e craque também situação lá análoga à cocaína a pasta de cocaína percebi lá também que havia muitas sacolas que já havia retirado entorpecente dobradinha para não deixar outros vestígios entre as telhas então é local onde ele estava realmente guardando entorpecente ele já é conhecido no meio policial e assim, diversas informações apontam ele lá no envolvimento com o tráfico acredito que ele já por ter esse envolvimento toda a informação a gente leva a fim, a sério vai até o final para a gente ver o que resulta então a informação é sempre bem-vinda a comunidade atenta nos passou essa prestigiosa informação e assim, a gente aproveita essa oportunidade para indicar que as pessoas de bem da comunidade que verem próximo às suas casas algo aí que seja estranho que não condiz com a realidade que envolva aí a polícia 181, 190 ou mesmo algum militar que conhecer para que a gente esteja aí atendendo e fazendo aí um serviço para a população que a gente esteja aí que a gente esteja lá e aí e aí